Robin Williams Ele é muito bem casado Com uma figura que é um escândalo Você não me ama mais, irmã Ai, droga Só que vai ter que encarar um jantar com a família da noiva de seu filho Robert, eles são super conservadores Não ligam se você for um porco, mas ligam muito se você for gay E virar um machão da noite para o dia não vai ser moleza É isso aí, cara! Alguma coisa muito estranha está acontecendo aqui A Gaiola das Loucas Filme inédito com Gene Hackman e Diane Lewis Hoje em Tela Quente